E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vianna trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera tamo aqui pros upgrades, né? Possíveis upgrades da inverno, né? Os upgrades aí da Bundesliga, né? Os winter upgrades da liga alemã. Então mano, já deixem o like aí, se inscrevam no canal e ativem o sininho, mandem pros amigos também pra ficar por dentro, beleza? E me seguem nas redes sociais aí na descrição, fechou? Bom, eu peguei algumas sugestões de vocês aqui, de jogadores que podem sair, né? Upgrades da Bundesliga. Então já me mandem alguns jogadores que talvez saiam da BBVA, né? Da Liga Santander, da Liga Espanhola. Comentem aí, me deem sugestões pra me ajudar no vídeo, beleza? Lembrando galera, que ó, todos os jogadores do Borussia, se desse pra colocar nesse vídeo, eu colocava, mano. Porque os caras tão líder, né? Tão primeiro na Bundesliga e jogando fino. Então, todos os jogadores do Borussia poderiam levar um upgrade. A maioria do Borussia aqui, mas não todos, não, né? Ia ficar clichê. E é só, mano, era só eu falar os caras do Borussia e simples, né? Então, sem mais enrolações, né? Minhas redes sociais vão estar indo até o vídeo todo e bora! Primeiro que tem aqui, galera, é o carregador de piano do time, né? O cara ali que carrega na meiuca é o Itzel. O Itzel tem o outro do de overall. Ele tava na China, se eu não me engano. Mano, faz muito tempo que ele vem jogando muito bem. É um ótimo meio campo. E até que, enfim, surgiu, né? Foi contratado por um time de expressão, né? Ele tem uma cartinha muito boa. É um meio campo bem equilibrado. E eu acho que ele ganha aí uns 8 ou 4 de overall, aumentando 2, né? Lembrando que ele tem o Informe. Então, o Informe também aumentaria 2, indo pra 86, hein? E a cartinha ia ficar top. E, mano, eu acho que ele aumenta pelo menos 2 de overall aí o meio campo belga Alex Itzel. O segundo, obviamente, é mais um cara do Borussia Dortmund. É o Sancho. Sancho, que era do Manchester City. Foi vendido para o Borussia para ter mais chances aí de jogar. E tá aproveitando, hein? Tá aproveitando. Ele tinha uma cartinha aí de 7 e 2, né? E eu creio que ele, mano, ele vai pra ouro e ouro raro, hein? E pelo menos uns 7 e 6 de overall, aumentando 4 de overall. Pelo menos, hein? Pelo menos, porque tá jogando muito. Teve até cartinha do mês já, então, melhor do mês é a Bundesliga. Então, tá jogando muito o Sancho. E eu creio que pelo menos uns 7 e 6 de overall ele recebe. Agora, pra dar uma, né? Sai um pouquinho do Borussia, mas não saindo do Borussia, hein? Quem conhece sabe. Saindo do Dortmund, mas indo pro Mönchengladbach, temos aí o Hazard, né? O irmão do Hazard mais conhecido, mais famoso. O Thorgan Hazard, ele tem o over de 81. Lembrando que o Borussia Mönchengladbach tava em segundo colocado até, mano, esses dias aí. Agora o Bayern assumiu e tá chegando perto do Borussia já. E o Hazard vem jogando muito bem, aí ajudando o Borussia Mönchengladbach a manter essa campanha muito boa que vem fazendo. Então, ele tem 8 e 1 de overall. Eu creio que no mínimo os 8 e 3 aí dê pra ele. 8 e 3, 8 e 4, assim, mais ou menos, né? Porque, né, tá jogando muito o irmão do Hazard. Igual o irmão, né? Porque o Eden Hazard tá jogando muito também. E agora o Thorgan tá acompanhando ele. Esse episódio aqui, galera, os jogadores da Bundesliga vai ser o único, creio eu, que vai ter 6 jogadores, né? Normalmente tem 5, mas agora vão ter 6 nesse. Porque temos aí o Marco Reus, né? Que, mano, ele tá jogando muito ali. Tá jogando como um meia no Borussia Dortmund. Não sei se aí eu vou trocar a posição dele. Mas pode ser que ele venha de meia, né? Ele é meia esquerda. Pode ser que ele venha de Kahn. E tá aí, 8 e 5 de overall. O over que ele perdeu aí nos outros FIFAs, né? Dos outros FIFAs. Onde ele tinha o overall maior. Ele tá ganhando tudo agora nessa temporada. E creio que volte para o 8 e 7, igual ele era antes, né? Lembrando que ele pode vir até de meia. Então a caixa dele já é boa. Aí ia ficar bem, mano, muito perfeita de meia. Indo para o último jogador, galera. Temos aqui o outro do Borussia, né? Ele aí que tá vindo do banco, fazendo gol todos os jogos, né? Porque o atacante titular é o Mario Gots. E você vê aqui várias surpresas, né? O Borussia surpreendendo. Royce de meia. Gots de atacante. Então, várias surpresas. E o Alcácer, sempre que vem do banco, marca o seu golzinho, né? Ele tem 79 de overall. Creio que chega uns 8 e 2, 8 e 3. Até um 8 e 4, hein? Porque tá fazendo muito gol, mano. Muito, muito, muito gol. É uma cartinha não rara. Vai pra cartinha rara. 8 e 3, 8 e 4. Ou até um 8 e 2, no mínimo, hein? E agora sim, galera. Saindo dos grandes. Indo para um jogador do Fortuna do Seudorf. Sim. Quem acompanha a Bundesliga sabe quem que é o Luke Abakio. Ele é o atacante, né? Right medium. Meia direita do Fortuna do Seudorf. Ele é do Congo. E, mano, ele fez 3 gols no Bayern de Munique. Também deixou seu golzinho contra o Borussia. Então, tá jogando muito bem. E jogando como um atacante no Fortuna do Seudorf. Então, já aumentei o over dele pra 75 ali, né? Deixando ele ouro raro. Porque os caras que saem de prato e vão pra ouro sempre vão pra ouro raro. E de atacante, hein? 75 de overall. Uma caixa meio apelona. Ele podia correr um pouquinho mais só, né? Uns 8 ou 2, 8 ou 3. E aí seria um atacante muito apelão. Mas é um atacante mediano. Um atacante bom pro livro do Fortuna do Seudorf. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Comentem aí sugestões de quem vocês acham que mais merecia upgrade. Tirando o cara do Borussia. Não comente o cara do Borussia, que eu sei que todos os caras mereciam upgrade, né? Principalmente a Zaga, né? A Kanji, também aquele Zagadu. Mereciam upgrade. Mas me falem aí, jogadores, que sejam do Borussia, que mereciam upgrade também. E também sugestões de upgrades da La Liga Santander pra eu fazer o vídeo da Liga Espanhola Upgrades. Fechou? Bom, eu acho que é isso, galera. Me seguem nas redes sociais que são na tela e na descrição também. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Fechou? Vou ficando por aqui. Até mais um vídeo. Fui, galera. Falou! Tchau! Obrigado.